Bom dia, excelentíssimo senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal e demais autoridades, senhoras e senhores. Eu represento aqui a ANAPA, a Associação Nacional de Grupos de Pacientes Riumáticos, uma entidade que foi fundada em 2006, que representa, onde estão agregados mais de uma dezena de entidades de grupos de portadores de pacientes pelo Brasil e que tem por finalidade o apoio à concretização de políticas tanto de acesso quanto de promoção também à saúde de pacientes portadores de doenças reumáticas. Então, muito me honra estar aqui defendendo os interesses desse grupo de pacientes. E também estou aqui como representante, como médico e professor da Universidade Federal do Paraná e que trabalha com atendimento há 20 anos de portadores já de doenças reumáticas. Então, o que eu vou falar para vocês é uma tese, na verdade, que foi apresentada para essa audiência pública, mas ela é muito maior do que isso. Primeiro, não vou falar de raridades. Aqui, nós vamos falar de doenças prevalentes, porque se acredita, embora nós não tenhamos ainda dados estatísticos realmente confiáveis e nós temos que nos embasar em dados que são de outros países, que vêm de outros países, mas nós acreditamos que deve existir entre 25 e 30 milhões de pacientes nesse país sofrendo de enfermidades reumáticas. São mais de 100 doenças diferentes que estão incluídas nesse grupo. Todas essas doenças causam um importante impacto em termos de morbo e mortalidade e de funções, inclusive de capacidade e de qualidade de vida a esses pacientes. Então, a tese que nós defendemos é uma tese realmente, nós vamos falar aqui de doenças, de um grupo específico de portadores, embora eu vá me ater, a tese foi enviada a portadores de espondilite, a quilosante e a artrite psoriática, mas ela é uma tese um pouco mais geral. Não, desculpa. Acho que eu vou por aqui. Bom, a espondilite e a quilosante e a artrite psoriática, elas são enfermidades reumáticas que provocam, na verdade, dores e inflamações, tanto em articulações periféricas, articulações que não estão confinadas à coluna vertebral, quanto à própria coluna vertebral. E se estima que essas duas doenças juntas afetem mais de um milhão de brasileiros. Portanto, quando a gente compara, por exemplo, com portadores de SIDA, que são em torno de 500 a 600 mil, nós temos um número maior de portadores dentro desse grupamento de doenças. Existiram consultas públicas para a inclusão de medicamentos de alta eficácia no combate a essas doenças. Elas foram feitas pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e Instituto Estratégico do Ministério da Saúde no segundo semestre de 2004 e passados mais de quatro anos. Então, não há uma decisão ainda. Essas novas terapias não foram incorporadas à prática. Na última portaria, 2577, de 2006, essas novas medicações de comprovada eficácia também não foram incorporadas. No entanto, eu não gostaria de fazer essa comparação, mas nós temos aqui uma droga, o antirretroviral, o Rautegravir, que foi incorporado rapidamente à lista de medicamentos de pacientes portadores de SIDA e que, inclusive, é usada para pacientes que não são refratários da terapia convencional. As espondiloartrites, elas compreendem um grupo muito diverso de doenças, dos quais o protótipo dessas doenças é a espondilite anquilosante. Todas elas compartilham uma alteração imunogenética comum, a presença desse antígeno chamado HLA-B27. Todas elas agridem a currula vertebral e existe aí um grande, um esforço tremendo mundial de tentar classificar essas doenças porque elas compartilham manifestações clínicas comuns. Se nós juntarmos todos esses portadores de doenças, nós temos 1,5% da população incluída aqui dentro desse grupamento de doenças. Para uma população de 180 milhões de habitantes, provavelmente mais de 2 milhões de habitantes sofrendo de todas essas enfermidades no Brasil. O protótipo dessas doenças, então, é a espondilite anquilosante, mas nós temos também a artrite psoriática, que é uma outra doença da qual eu vou me ater. Essa aqui é uma foto muito conhecida da Associação Americana de Rheumatologia, de um hospital de veteranos da Segunda Guerra Mundial. Esse paciente portador de espondilite foi seguido durante 30 anos e aí se vê, na verdade, as manifestações que são típicas da doença. Com o passar do tempo, em pouco menos de duas décadas, esse paciente já apresenta uma posição chamada de postura do esquiador, que parece realmente um esquiador, porque faz uma flexão dos joelhos e uma obliteração com uma calcificação completa da coluna, provavelmente vocês devem ter visto pessoas assim, oportunamente, nas ruas das diversas cidades e devem ter visto, então, pacientes portadores de espondilite anquilosante. Depois, no final, ele faz um procedimento cirúrgico que corrige um pouco da postura. Invariavelmente, todos os pacientes que evoluem com manifestação da doença axial acabam apresentando a anquilose e daí o nome da doença, espondilite anquilosante, faz a anquilose da coluna. Essa doença costuma fazer uma calcificação tremenda da coluna. Eu gostaria também de salientar que todas as fotos que eu vou mostrar aqui foram autorizadas pelos pacientes, que são todos os pacientes do nosso serviço e são para ilustrar e tentar sensibilizar a plateia em relação à nossa tese. Essa doença faz uma imobilidade tanto do quadril quanto da coluna vertebral, mas ela não se manifesta só em articulações chamadas do eixo axial. Ela também pode levar à morbidade em função do comprometimento ocular, levando até a maurose e também a morbidades relacionadas ao pulmão e ao aparelho gastrointestinal, cursando com fibrose pulmonar. Então, nós temos um grupo de pacientes que varia de 20% a 30% desses pacientes de espondilite anquilosante, que tem manifestações extra-articulares e que estão manifestações tão impactantes como a própria manifestação articular. Existe um atraso, sem dúvida, mesmo nos países chamados de países do bloco desenvolvido, para o diagnóstico de cerca de 5 a 9 anos. Não deve ser muito diferente do nosso país. Se acredita que quanto mais cedo, mais agressivo é feita essa terapêutica. Portanto, depende de um diagnóstico precoce, depende de um acesso a esses pacientes. No nosso estado, em ambulatórios do Sistema Único de Saúde, nós temos aí pacientes que tentam agendar há seis ou sete meses de consulta de nanospecialidade e você perde o timing para o tempo correto. Tanto do diagnóstico, quanto... porque não é só a questão do diagnóstico. Aqui é a questão do diagnóstico, porque não adianta ter um belo diagnóstico sem você poder fazer um tratamento adequado. Então, isso implica também na terapêutica e acesso também aos produtos farmacológicos relacionados à doença e outras terapêuticas não farmacológicas, como a reabilitação, que está incluída também nesses pacientes. Os prejuízos dessa doença são altos desde o início. Aqui nós temos um gráfico que compara pacientes que têm diferentes etapas. Em amarelo, a gente pode ver pacientes que têm doença com menos de cinco anos e que não têm manifestação radiológica. Em azul, nós vemos pacientes que têm menos de cinco anos e já algumas manifestações radiológicas. E em vinho, ali nós temos pacientes com cerca de dez anos de doença. Nós vamos ver que comparando vários índices de avaliação, tanto de função da doença, quanto em escalas de dor, quanto de índices chamados metrológicos, são muito similares. O impacto da doença é alto desde o início. Os custos dessa doença, eu gostaria de lembrar aqui que existem categorias de custos que devem ser analisadas, são princípios de farmaconomia. Eles compreendem, na verdade, em todos os doenças, custos diretos e indiretos. No nosso país, ainda estão estudos de custos diretos. Existem estudos de custos diretos de importadores de espondilite e quilosante em outros países do mundo, que chegam a ser em torno de nove mil dólares ano, o custo direto. Mas o custo indireto, que está relacionado principalmente a perdas da sociedade, a incapacidade e a perda de atividade laboral, eles são pouco calculados e ainda nós não temos estimativas que são confiáveis. Nesses custos diretos, então, incluídos aí custos médicos relacionados a hospitalizações, aos exames, a próteses, a honorários médicos e também a custos relacionados ao transporte desses pacientes, ao deslocamento de residência até o local de atendimento. A prevalência de problemas relacionados não se deve só, então, a questões ligadas à articulação. Nós temos um grupo muito grande desses pacientes que tem alterações de fadiga, de sono. É pacientes que têm depressão, vocês vejam aí quase 30%. Esse é um estudo do GESPIC, do grupo alemão, que tem aí cerca de 7 mil pacientes incluídos. Nós temos agora um registro brasileiro que está sendo, está investigando amplamente essa população em vários centros de referência no Brasil e as cifras são muito parecidas. Existe um impacto na incapacidade física desses pacientes quando a gente compara com portadores de artrite reumatóide, que parece ser a doença mais conhecida da população em geral, pelo grau de deformidade que causa nas mãos, aquela atrofia importante com o desvio das mãos. Mas, como esses portadores normalmente são homens e, infelizmente, a nossa maior mão de obra no mundo ainda é masculina, se a gente olhar, por exemplo, para a construção civil e outras áreas que exigem, inclusive, o esforço físico, nós temos uma porcentagem maior de homens nessas áreas, nós temos um alto grau de impacto quando comparados com artrite reumatóide, que é uma doença que tem aparecimento mais tardio e que envolve mais mulheres. Então, com prejuízos maiores para a sociedade, desde, comparado em qualquer faixa etária, a incapacidade de relacionar essas doenças é maior do que em portadores de artrite reumatóide. Nós temos aqui um exemplo de um paciente cego, com uma anquilose tremenda de coluna, time perdido para o diagnóstico e o time, o tempo adequado perdido para o tratamento. Em relação à doença psoriática, hoje se estuda, no que se chama medicina translacional, que é aquela medicina que vai do laboratório até a beira do leito, é de que existe um complexo chamado complexo da psoríase, que envolve desde a doença de pele até a doença articular. Então, no futuro, a gente não vai conseguir separar essas duas coisas. Hoje, a psoríase é estudada dentro da área dermatológica, a artrite psoriática é estudada dentro da área reumatológica e, provavelmente, no futuro, não muito distante, elas vão estar sendo estudadas agrupadas. A doença psoriática, ela tem várias manifestações, algumas similares à própria espondilite quilosante, como é o envolvimento ocular, mas também o envolvimento de pele, que é bastante, que é talvez um dos mais contundentes. Nós temos várias formas dessa doença. Essa é uma forma chamada mutilante da artrite psoriática. É uma forma onde você tem grande incapacidade funcional. Ela não é só das mãos, ela envolve também os outros membros, os pés. Um dado que eu gostaria de chamar a atenção é de que essa doença, ela só não causa somente incapacidade física. Vários estudos têm mostrado que o índice de morbidade e mortalidade cardiovascular está aumentado nesses pacientes, quando comparados com a população geral. Em torno, a mortalidade é cerca de duas vezes maior do que a população geral. São pacientes que tendem o óbito a acontecer antes dos 60 anos de idade por complicações cardiovasculares, independente do custo da doença articular. Além disso, 20% a 40% são atribuídos a outras manifestações, como o caso de disfunções de lipídios na circulação, a aterosclerose precoce, que pode ocorrer nesse grupamento de pacientes. E aí é um gráfico que compara a espondilite anquilosante com controles com outras doenças reumáticas. A mesma coisa tem sido estudada para a artrite psoriática. A mortalidade cardiovascular está aumentada nessa doença também. Existem alguns grupos mundiais, como é o GRAPA, o grupo que é um esforço conjunto, uma task force chamada, de várias autoridades mundiais, no sentido de tentar alinhar uma terapeuta, diretriz terapêutica para pacientes com artrite psoriática, e mostram que os imunobiológicos são uma terapia de linha, normalmente, final, no caso dessa doença especificamente, em pacientes que são refratários a outras terapias. E que já são pagas por sistemas de reembolso de diversos países europeus, como é o caso da Inglaterra, da Bélgica, da França e da Itália também. Aqui é um exemplo contundente de uma paciente também do nosso serviço, portador de artrite psoriática, com grave lesão de pele, e que depois de 12 semanas de uso de uma droga imunobiológica, e depois de 24 semanas, pode ver a diferença no impacto, já usava todas as drogas que estão dentro do protocolo do Ministério da Saúde, e que teve que adquirir essa droga por ação judicial, por judicialização. Então, nós não discutimos aqui se é benéfico ou não é. O nosso interesse é em defender o interesse do paciente que nós atendemos, como médicos. No caso da esponilidiquilosante, todas as drogas que estão aqui à nossa esquerda, que fazem parte do atual protocolo, diretriz de clínica terapêutica para a esponilidiquilosante, elas não funcionam na coluna vertebral. Isso eu posso passar. Referências bibliográficas, são mais de 30, pelo menos, já na literatura. Tudo isso, medicina embasada em evidência. Algumas que estão aí colocadas na tese que foi apresentada para essa audiência. E que elas funcionam muito bem, algumas delas na periferia, ausência em articulações periféricas. Mas, quando se trata de doença da coluna vertebral, elas não têm eficácia, tirando aí o anti-inflamatório hormonal. O grupo ASAS é um grupo também, que é europeu, para o tratamento, tanto para o diagnóstico, quanto tratamento de esponilidiquilosante. Coloca aqui os bloqueadores do TNF, que são algumas das drogas imunobiológicas. Elas são terapia de escolha para todas as manifestações, sejam elas periféricas ou axiais. Existe, na verdade, um protocolo que já é aprovado no Brasil, o Consenso Nacional de Esponilartista, desde 2004, já foi revisado em 2007, é aprovado pela Associação Médica Brasileira, e esse consenso não foi incluído nas avaliações da CITEC. Então, nós estamos aí colocando que, no início do tratamento, você tem que ter uma doença definida, na verdade, e o paciente, para a doença, para efeito da coluna vertebral, e o paciente que é refratário ao uso de anti-inflamatório hormonal. Porque a sulfasalazina e o método trexate, que foram colocados aí, não atuam e não há nenhuma evidência de que eles possam ter algum impacto, mesmo até na evolução radiológica da coluna vertebral. O que acontece, muitas vezes, é que essas drogas também não são terapias fáceis de lidar. Elas têm complicações, têm efeitos adversos. Existem alguns cuidados e rotinas que são colocados. A tuberculose, existem alguns estudos mostrando que houve um recrudescimento, um aumento também de incidência da tuberculose no mundo, em função do advento, da introdução de agentes imunobiológicos. E, para concluir, eu gostaria de sensibilizar os senhores, e até a possibilidade de que esse debate seja amplamente discutido também com a sociedade civil organizada, e que isso não se deva só a grupos de técnicos do Executivo, que isso deva ser levado para outras instâncias da sociedade civil. Ok? Agradeço. Ouviremos, neste momento, a representante da Conecta aos Direitos Humanos, doutora Heloísa Machado de Almeida. Ouviremos, neste momento, Sr. Ministro Presidente, ilustríssimos representantes do Estado, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, a Conecta aos Direitos Humanos, enquanto membro do Grupo de Trabalho em Propriedade Intelectual da Rebripe, Rede Brasileira pela Integração dos Povos, agradece a oportunidade de trazer suas razões nesta audiência pública. A tese que defendemos nesta audiência é um tanto diferenciada das demais trazidas neste plenário ao longo dos dias. É distinta, pois busca analisar o impacto que a proteção, a propriedade intelectual, traz para o acesso a medicamentos. Assim, nesta discussão sobre o Sistema Único de Saúde e a obrigação do Estado de custear as prestações de alto custo, queremos inserir um tópico sobre o porquê dos altos preços cobrados por estes serviços, especialmente em relação aos medicamentos essenciais. O maior problema apontado pelos gestores de saúde nas diversas ações em trâmite neste Supremo Tribunal Federal, como também aqui neste plenário, se refere à escassez de recursos públicos e à necessidade de sua alocação da maneira mais eficiente possível. Desta forma, a análise dos preços que o poder público paga pelos serviços de saúde, o impacto da proteção da propriedade intelectual nestes preços, é imprescindível na busca de soluções sustentáveis para o acesso às prestações de saúde de alto custo pela população brasileira. Pois bem, é importante frisar que a proteção patentária a medicamentos se dá no Brasil apenas em 1996, com a edição da Lei 9279, que é a Lei de Propriedade Industrial. Esta lei, ela é fruto do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionadas a comércio, vulgo Acordo TRIPS, do âmbito da Organização Mundial de Comércio. Com isto, todos os países passaram a patentear várias matérias e, dentre elas, medicamentos com a mesma intensidade. O sistema de proteção à propriedade intelectual, ele consiste em si mesmo, contrário ao princípio da livre concorrência, pois ele autoriza o privilégio da exploração em monopólio em oposição a terceiros. Tal contradição ao princípio da livre concorrência, e é permitido constitucionalmente, só é cabível pela expectativa de que, com tal proteção e privilégio de exploração, seja atingido e fomentado o interesse público e social através da pesquisa, do desenvolvimento e, principalmente, da inovação. Ocorre que este sistema de propriedade intelectual tem funcionado de maneira deficitária e muito aquém do desejado, para não dizer incompleta falência. O que se percebe atualmente é que o privilégio de exploração advindo da proteção não tem gerado mais inovação, tampouco tem servido ao desenvolvimento econômico e industrial ou ao interesse público nos termos do inciso 29 do artigo 5º da nossa Constituição. Como um dos exemplos disto, veja-se, por exemplo, a completa ausência de pesquisa para medicamentos como malar e doença de chagas, que tanto assolam o Brasil. São doenças negligenciadas pelo setor industrial farmacêutico por razões essencialmente comerciais. E não há outra razão. São doenças de pessoas pobres, de países pobres e miseráveis, nada interessantes enquanto clientes do setor. Excelentíssimo presidente, de fato, não se percebe o impacto que a proteção intelectual tem na efetiva inovação e no desenvolvimento industrial. Tanto contrário, dados expostos na semana passada em evento aqui no Ministério das Relações Exteriores demonstram que no Brasil, em 1994, o investimento na área farmacêutica era de 91 milhões de dólares. E agora, após lei e incentivo a esse investimento, os investimentos caíram para 37 milhões de dólares. Esses são dados levantados pelas Nações Unidas. Ao contrário da inovação, o que se percebe e comprova é o impacto da proteção intelectual, das patentes no acesso à saúde no Brasil. Saúde aqui compreendida também como assistência farmacológica, tal como demanda o princípio da integralidade prestigiado na nossa Constituição. Essa audiência foi convocada por Vossa Excelência em razão especialmente de inúmeros pedidos de suspensão de liminar em trâmite nesta presidência. A discussão tem sido pautada nas decisões e ao longo desses dias entre a prestação de serviços e medicamentos de alto custo versus recursos naturalmente escassos do sistema de saúde. Nós queremos colocar uma outra abordagem. As questões que colocamos são, por qual motivo o custo dos medicamentos é tão alto e por que os gestores de saúde não analisam, antes de recusar o fornecimento de um medicamento de alto custo, as possibilidades de redução do seu preço. A resposta que indicamos é de que a atual conformação desse sistema de proteção à propriedade intelectual aumenta o preço sem incentivar a inovação e de que a indústria farmacêutica, infelizmente, pratica uma atividade essencial de maneira predatória. Acreditamos que este enfoque em que o cerne da questão se volta para o motivo do alto custo pode auxiliar este tribunal a desvendar este dilema. Trazemos nesta oportunidade dados e estudos voltados a identificar justamente o impacto da proteção intelectual no preço e no acesso dos medicamentos. Os estudos, em sua grande maioria, apontam que assim que a patente expira, o preço do medicamento cai vertiginosamente. Nos Estados Unidos, se fez uma ampla pesquisa, inclusive angariada pelo próprio governo, que identificou que o produto genérico que entra no mercado assim que expira a patente representa 43% do medicamento de referência enquanto vija a patente. No que se refere ao tratamento de AIDS, tão citado e reconhecido como um modelo, o preço da terapia tríplice de primeira linha caiu de mais de 10.400 dólares por paciente ano em 2000 para menos de 90 dólares por paciente ano em 2008, justamente devido à entrada de concorrentes genéricos no sistema. Este gráfico, produzido pela Organização Médicos Sem Fronteiras, aponta a queda do preço ao longo do tempo da vigência da patente. Essa redução, e nesse caso é uma redução de 99% do preço, só realmente foi possível em razão da entrada de competidores genéricos no mercado. Neste outro gráfico, trazemos a título de ilustração, a diferença do preço pago pelo Brasil por um medicamento protegido por patente e o menor preço internacional em versão genérica. São todos medicamentos distribuídos hoje pelo Sistema Único de Saúde. O gráfico de baixo, que se refere ao medicamento Glyvec, que é utilizado no tratamento do câncer, apresenta a maior diferença que nós encontramos. No Brasil, ele custa 30 mil dólares por paciente ano. E o menor preço internacional, quer por levantamento da própria Organização Mundial da Saúde ou do Médicos Sem Fronteiras, é de 1.600 dólares por paciente ano na sua versão genérica. Outro exemplo emblemático do Brasil é o caso do medicamento Efavirins, que foi objeto de licença compulsória em maio de 2007. Na época, o medicamento era comercializado por 3 reais o comprimido, representando um total de 90 milhões de reais por ano de gasto do SUS. O Brasil, após a licença compulsória, passou a comprar a versão genérica produzida na Índia por 1 real o comprimido. Só como neste momento a economia já foi de 60 milhões em ano, por ano. Em janeiro de 2009, foi anunciada a produção nacional, pelo Laboratório Farmanguinhos, desse medicamento, a um custo de 1,35 reais, que representa, de fato, 45% daquele preço inicial ali de 3 reais. Estima-se que a economia de recursos públicos, só com este medicamento, só com esta licença compulsória, é da ordem de 235 milhões de reais nos anos de 2007 a 2012, que seria um período ainda com vigência da patente do medicamento Efavirins. Por fim, o exemplo das patentes Pipeline, ou patentes de revalidação, que foi uma forma da lei brasileira possibilitar a proteção retroativa para objetos patenteados já fora do país e já em domínio público brasileiro, representando, de fato, uma violação à nossa Constituição. Fizemos um estudo para estimar a dimensão do prejuízo, e de um prejuízo hipotético causado pela adoção do mecanismo Pipeline no Brasil. Selecionamos cinco medicamentos antirretrovirais, que têm esta proteção via patente Pipeline, e fizemos os custos da sua, enfim, aquisição pelo Sistema Único de Saúde, através dessa proteção. Nós chegamos ao valor, por exemplo, estimando as compras entre 2001 e 2007, de uma ordem de 420 milhões de dólares a 520 milhões de dólares a mais do que se o país tivesse não protegido essas matérias e tivesse comprado a versão genérica desses medicamentos. Esse gráfico ilustra a diferença de preço das patentes protegidas Pipeline no Brasil. O azul é o menor preço internacional, e o vermelho é o que o Brasil paga a mais por esses medicamentos. Está em trâmite, neste egrégio Supremo Tribunal Federal, a ação direta de inconstitucionalidade 4234, de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, proposta pela Procuradoria-Geral da República, com base em representação feita por diversas organizações da sociedade civil, justamente pedindo a inconstitucionalidade da lei de propriedade industrial nesse tipo de proteção de patente. Eu deixei, entreguei para a vossa excelência, ministro presidente, uma opinião consultiva do relator das Nações Unidas para a Saúde, o senhor Anand Grover, feita especialmente para esta audiência pública. Ela vai como anexo aos memoriais que apresentam mais detalhes também destas pesquisas e dos custos dos medicamentos. Ele respondeu prontamente a pergunta, e suas respostas se referem também ao tema apresentado agora, em relação ao impacto da patente e papel do judiciário. Para concluir, eu trago cinco pontos principais. O primeiro é de que o medicamento deve ser tratado de uma forma diferenciada quando da sua proteção patentária, e não como qualquer outra mercadoria tal como ocorre hoje em dia. O segundo ponto é de que, sem sombra de dúvidas, a proteção intelectual impacta o preço do medicamento, e de que o preço do medicamento, sim, impacta o seu acesso, que é, de fato, a discussão dessas audiências públicas. O terceiro ponto é de que a proteção intelectual não necessariamente traz inovação, ou não como se havia prometido trazer, ou desenvolvimento econômico e tecnológico para o país. não justificando mais o nível de proteção que tem para, enfim, o privilégio de exploração, já que não traz a inovação pretendida ou atenção ao interesse social dos países, especialmente os países consumidores de tecnologia. O quarto ponto, que é o ponto central desta tese, é de que nesta muito relevante discussão sobre serviço de saúde, judiciário e recursos escassos, pode-se analisar a manutenção da integralidade e da universalidade dos serviços de saúde pelo viés da redução do custo, através do uso legítimo de flexibilidades à proteção patentária, como a licença compulsória, já falada anteriormente, ou até previamente, ao se analisar a concessão de patentes para medicamentos essenciais e necessários para a nossa população. Por fim, quinto e último ponto, é de que neste cenário de uma Constituição generosa em um país com recursos escassos, o judiciário ativo, independente e transparente, uma vez desafiado a pronunciar-se sobre estas questões, não deve se furtar a fazer valer a Constituição para todos e também para cada um, impondo aos gestores públicos o dever, ou ao menos o constrangimento e o desafio de analisar o tema do acesso a medicamentos em sua completude, adotando não só políticas de saúde, mas políticas industriais e econômicas que façam dos direitos sociais algo mais que um mero enunciado ou, nos dizeres dessa própria Corte, de uma mera promessa constitucional inconsequente. Muito obrigada. Ouviremos agora o Dr. Paulo Menezes, Presidente da Associação Brasileira de Amigos e Familiares Deportadores de Hipertensão Arterial Púmula.